Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Simone Tebbit toma posse como ministra do Planejamento e Orçamento nesta quinta-feira. Prazo para renovar a habilitação passa a ser de 30 dias. Três Lagoas registra três casos de Covid nos primeiros dias de 2023. Três. Saúde recomenda dose de reforço contra a Covid a partir dos cinco anos. Chuvas causam transtornos em Campo Grande. Em Três Lagoas, moradores sofrem com ruas sem infraestrutura. A Prefeitura vai autorizar obras de asfalto nos bairros Vila Maria e Jardim das Hortências. Frota de veículos chega a 94 mil veículos e reflete em acidentes e imprudência no trânsito de Três Lagoas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a corretora de imóveis, a Sandra de Oliveira. Vamos saber como que está o mercado imobiliário em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom, daqui a pouquinho o Albert volta, né? Estamos com um probleminha no microfone do Albert. Já, já vamos saber dos destaques do Albert Silva pra esta quinta-feira. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. O pagamento do INSS com valor reajustado para aposentados e pensionistas começa agora em janeiro. E já, já eu volto com mais detalhes. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Mais uma vítima perdeu a vida no trânsito de Três Lagoas. Desta vez, um jovem de 20 anos que sofreu um acidente aqui no cruzamento da João Carrato com a rua da Via Alexandria. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos então com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia pra toda a nossa... Pois é, nós estamos aqui, ó. Situação não tá das melhores aqui. Já, já, já. Combinado, Albert. Agora são 6 horas e 33 minutos. 6 e 33. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 21 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 95%. Também não poderia ser diferente, né? Com essa chuvarada, não tem como. Com tanta água aí. Aliás, vamos abrir a janela aqui pra gente olhar o tempo em Três Lagoas e a gente vê um céu extremamente nublado. Bastante, bem fechado, bem carrancudo, né, Ana? Exatamente, né? E a gente já vê aí a infraestrutura em Três Lagoas, né? Lugares que não tem asfalto, poça, lama pra tudo quanto é lado. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre os transtornos ocasionados aí nesta época do ano, né? Então, tempo nublado. Aliás, está garoando em Três Lagoas, né? E aquela garoinha que você acha que não vai molhar e molha, viu? É famosa de molhar bobo. É, e molha mesmo, viu? Ainda mais pra quem está de moto, de bicicleta ou a pé, fala Ah, não, não vai molhar não, não vai, hein? Vai nessa, hein? Tá, então assim, gente, tempo nublado hoje aqui em Três Lagoas. Já já a gente vai trazendo mais detalhes a respeito do tempo aqui na nossa cidade. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35, e a quinta-feira, então, gente, ela será de tempo firme, viu? Na maior parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que em algumas regiões, como aqui na região leste do estado, ainda há possibilidade de chuvas e tempestades. Em Campo Grande, após uma quarta-feira com pancadas de chuva, o tempo fica firme com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 29 graus na capital. Já na região sudeste do Pantanal, a temperatura aumenta um pouco. Em Porto Murti e Corumbá, por exemplo, as mínimas variam entre 20 e 23 graus. Aqui para Três Lagoas, gente, na região leste do estado, ainda tem possibilidade aí de sol para hoje, mas o dia será com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com chuva, mas à noite o tempo fica firme. Devido ao avanço da frente fria, em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30 e 50 km por hora. Seis horas e 37 minutos agora, seis e 37, nós vamos agora de informações do setor policial. Vamos agora ao vivo com o Albert Silva, que tem os destaques para a gente do setor policial, gente, porque os furtos não param de acontecer em Três Lagoas. Albert Silva, uma barbearia aqui em Três Lagoas, foi alvo de furto? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, Ana, ao menos sete furtos, sete ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas pela Polícia Civil aqui em Três Lagoas. Olha, a gente começa com um homem de 24 anos, que procurou a delegacia de pronto-atendimento para fazer um boletim de ocorrência, pois ele disse que ao chegar no seu comércio, uma barbearia, por volta das 10 horas da manhã, esse comércio que fica na rua Eloy Chaves, ele se deparou, Ana, com a fechadura da porta danificada, vários objetos cortados, como boné, camiseta, creme, máquina de cortar cabelo, uma televisão e também um videogame, viu? A vítima contou, Ana, que recebeu uma ligação, né, horas depois, e nessa ligação foi o homem que ligou, viu? E esse homem disse assim, ó, você tá afim de recuperar aí o que foi roubado aí na sua barbearia? Ele falou sim, né? Então faz o seguinte, ó, faz um pix pra mim aí de 300 reais, que eu vou devolver tudo que eu roubei aí. Ele falou assim, eu não tenho 300 reais, só tenho 150. Aí o que ele fez? Ó, pra mim não serve, tem que ser 300 reais. Mesmo assim, o dono da barbearia de 24 anos acabou fazendo aí um pix, Ana, no valor de 150 reais, mas a pessoa que roubou não devolveu os produtos. Aí que ele foi até a delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência, né? Bom, outro caso também que chamou muita atenção foi ontem aqui em Traslagoas, que um morador, viu, Ana, de 51 anos, morador do bairro Santos Dumont aqui em Traslagoas, ele procurou a terceira delegacia de polícia civil aqui, né, pra registrar aí um boletim de ocorrência, pois na madrugada a casa dele foi invadida por dois criminosos, sendo roubados aí uma bicicleta, um botijão de gás, aparelhos de celular e também a carteira da vítima. Além disso, Ana, os dois também agrediram esse senhor de 51 anos com uma rasteira e também um soco no rosto, viu? O homem reclamou de fortes dores e foi orientado a ir até a unidade de pronto-atendimento comunitário em Traslagoas. Portanto, Ana, nas últimas 24 horas foram sete boletins de ocorrências na Polícia Civil só de furtos em Traslagoas, o que assusta muito e deixa a população aí assustada. Eu volto com você. Tá certo, obrigado, Albert. Exatamente, é o que nós estamos falando, é que todos os dias tem registro de furtos, muitas pessoas tendo prejuízos, uma onda de furto registrada aqui em Traslagoas e a polícia precisa, né, dar uma resposta rápida pra esta criminalidade. E um assalto também, né, um roubo registrado em Traslagoas nesta casa aí. O morador teve vários pertentes levados. Tá complicado, nem em casa você se sente segura mais, hein? Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Olha só, gente, falando ainda em segurança pública, a gente fala agora sobre o trânsito, porque mais um grave acidente foi registrado aqui em Traslagoas. Desta vez, gente, com morte, viu? A morte de um jovem de apenas 20 anos, o Luiz Fernando Garcia Rodrigues, ele estava em uma moto quando se envolveu em um acidente no Natal. Ele estava internado no Hospital Auxiliadora e foi transferido para a Santa Casa da Capital e morreu ontem. O motorista fugiu do local e somente ontem ele esteve na delegacia. O repórter Israel Espíndola acompanhou esse caso e traz os detalhes pra gente agora. O cruzamento das ruas João Carrato com David Alexandria foi cenário de mais um acidente fatal de trânsito em Traslagoas. Nossa equipe de reportagem conseguiu as imagens do circuito de câmeras que mostram o momento exato onde Luiz Fernando Garcia Rodrigues colide sua motocicleta contra um carro. Por este outro ângulo, é possível ver que o carro não para e segue sem prestar socorro. Apesar das imagens registradas, não é possível identificar a placa do carro. O acidente aconteceu na noite do dia 25 de dezembro, por volta das 22 horas e 30 minutos. Luiz Fernando seguia na rua David Alexandria e aqui no cruzamento do João Carrato veio a colidir com outro veículo. Agora a polícia quer saber se Luiz Fernando respeitou ou não a sinalização de pare. O jovem trabalhava como moto-entregador. Luiz Fernando Garcia Rodrigues, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora no dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, devido à gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, 4 de janeiro. Agora o caso segue sob investigação do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil. De acordo com o delegado Matheus de Palma, o condutor do veículo já foi identificado e prestou depoimento nesta quarta-feira. O SIG tomou conhecimento dos fatos e já iniciamos as investigações, o SIG está à frente dessas investigações e a gente conseguiu localizar o veículo envolvido no acidente. Esse veículo foi achado, nós realizamos a perícia nesse veículo, identificamos também o proprietário do veículo e o proprietário do veículo nos levou a quem estava dirigindo esse veículo no momento do acidente. O cruzamento da rua João Carrato com David Alexandria possui placas de trânsito e sinalização na horizontal. Agora, a Polícia Civil quer saber quem teria avançado no cruzamento e provocado o acidente. A partir de agora, as investigações seguem para traçar a dinâmica do acidente, para verificar quem foi realmente o verdadeiro culpado e quem também é o verdadeiro inocente nesse caso, mas uma vítima do trânsito de Três Lagoas. Este acidente apenas mostra como o trânsito de Três Lagoas é perigoso, onde as pessoas não respeitam a sinalização. No dia 20 de dezembro de 2022, a jovem Alice Leite da Silva, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela ficou três dias internada no Hospital Auxiliadora. Ela pilotava uma bis quando foi atingida por uma outra moto na rua Antônio Esteva de Leal, na noite de sábado, 17 de dezembro. No dia 2 de dezembro, Sueli Ferreira, de 50 anos, era passageira de uma motocicleta quando foi atingida por um carro em um acidente de trânsito nas ruas Duque de Caxias, com a rua Orestes Prata Tibere. Ela não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada cinco dias após dar entrada no hospital. Pois é, né, gente complicado, mais um jovem que perde a vida aí no trânsito em Três Lagoas, jovem de apenas 20 anos, morreu ontem, ele sofreu esse acidente no Natal, o motorista fugiu, a polícia ainda está investigando para verificar quem, que não respeitou a preferencial, enfim, a sinalização, quem teria provocado aí o acidente. Esse jovem, então, estava internado, primeiro foi internado no Hospital Auxiliador em Três Lagoas, depois encaminhado para a Santa Casa da Capital, onde, infelizmente, não resistiu e ontem morreu. Só em dezembro, aí no final do ano, né, a gente registrou esses acidentes com mortes aqui em Três Lagoas, o que é bastante lamentável. E a gente tem falado aqui diariamente sobre a importância das pessoas terem cautela, terem atenção, muita gente ficando com sequelas, algumas morrendo, outras ficando com sequelas, com ferimentos graves, por conta dos acidentes de trânsito, porque um ou outro não respeitou a sinalização. E por falar em trânsito, 6 horas e 45 minutos agora, 6 e 45, Três Lagoas encerrou 2022 com uma frota de pouco mais de 94 mil veículos, a terceira maior do estado, o que faz com que muitos acidentes e infrações sejam registradas na cidade. Em 2022, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran-MS, emplacou 1.238 novos veículos em Três Lagoas. Em 2021, foram 1.636 veículos emplacados. A frota em Três Lagoas chegou a 94.174 veículos, a terceira maior de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da capital, Campo Grande e Dourados. O número de veículos reflete na quantidade de habitantes por município. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do estado, ficando atrás também da capital e Dourados em número de moradores. Mas transitar pelas ruas da cidade com tantos veículos requer muita atenção e cuidado. E nem sempre os motoristas respeitam a sinalização. O resultado são inúmeros acidentes registrados no município. No ano passado, foram mais de 200 acidentes registrados pela polícia. Sem contar os que nem acabam virando estatísticas, porque não houve registro. A polícia militar, por exemplo, só comparece nos acidentes quando tem vítimas. Em outras situações, os envolvidos fazem acordo. Quando não, por pendências no veículo ou documento, acabam deixando o registro de lado. Segundo o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Rogeliano, se comparado a outras cidades, o trânsito no município é até tranquilo, mas oscila a cada mês. O trânsito de Três Lagoas ainda é tranquilo à vista de grandes centros urbanos, como nós temos aqui no estado Campo Grande e Dourados. Infelizmente, nós tivemos algumas oscilações no decorrer do ano, aumentando e diminuindo, dependendo do mês e dependendo da situação. E essas oscilações se dão mais em virtude de consumo de bebida alcoólica, períodos festivos, mesmo com toda a orientação e campanhas nacionais, inclusive que se faz quanto ao consumo de álcool e volante, uma combinação que não dá certo. Mesmo assim, nós temos visto cidadãos que têm se proposto a realizar esse somatório e ocasionam acidentes de trânsito. O nosso perímetro urbano aqui, nós temos também aqui em Três Lagoas, ele é cruzado, ele é alcançado por um ABR, nosso perímetro urbano, e nesse perímetro, onde nós temos ali a Avenida Ranufo, nós notamos também alguns acidentes, um aumento de acidentes, mas que tivemos apenas danos materiais, devido ao aumento do fluxo de veículos, inclusive de veículos de grande porte. Esse aumento também interferiu um pouco nos dados quanto a acidentes de trânsito. No DMAIS, nós temos notado uma constante, que quanto a vítimas de acidentes de trânsito, quase não tivemos registros significativos nesse sentido, mas foi a questão de dano material mesmo. Dados do Departamento Municipal de Trânsito apontam que a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas envolve motocicletas. Os motociclistas são os que mais cometem infrações de trânsito na cidade. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, Três Lagoas é uma cidade que dispõe de boa sinalização, e a maioria dos acidentes, de acordo com ele, ocorre por imprudência dos motoristas. Três Lagoas está bem sinalizada hoje, tá? A gente sabe que tem algumas deficiências, outros locais que estão passando por recapeamento, que ainda não está com a sinalização, o caso do Bela Vista ali e Pacaraí. Conforme a empresa está executando, ela foi contratada sem sinalização, então a prefeitura que está fazendo, conforme vai executando, nós vamos fazendo, mas eles ficam alguns dias sem, mas a gente tem procurado sempre fazer o mais rápido possível. A cidade cresceu muito, a área pavimentada cresceu muito, e a gente tem tentado colocar o que dá. Perfeito não está? Não, não está. Mas nós estamos tentando buscar o máximo possível. Recentemente, a prefeitura instalou semáforos no cruzamento das avenidas Eloy Chaves com a Baldomero Leituga e da Baldomero com a Filinto Miller. Também estão previstos semáforos na avenida Rosário Congro com a avenida Padre João Tomes e outro na entrada do bairro Vila Piloto na avenida Ponta Porã. Segundo o diretor de trânsito, apesar de alguns questionamentos de que são muitos semáforos na cidade, essa sinalização se faz necessária para controlar o fluxo de veículos. Da forma que nós estamos instalando agora, a maioria sendo em dois tempos, eu acredito que ele racionaliza muito o trânsito, tá? No caso ali, igual da Baldomero com a Filinto Miller. Depois que o shopping surgiu ali, apareceu, aquele novo loteamento, aqueles condomínios fechados, a gente percebe que o movimento da Filinto Miller aumentou muito e a velocidade nesse trecho aumentou demais. E quando o prefeito pavimentou a Baldomero-Leituga, esse trecho longo que está agora, também aumentou muito o trânsito nela. Então, ele vai servir para dar vez que quem está na Baldomero-Leituga poder acessar a Filinto Miller e como também uma forma de a gente reduzir um pouco a velocidade de quem está na Filinto Miller. É, a gente está aí então, né? Três Lagoas com 132 mil habitantes, tem uma frota de pouco mais de 94 mil veículos, né? São muitos veículos transitando na cidade. Isso, veículos registrados aqui, porque a gente tem uma flota flutuante, né? Que são aqueles veículos que não são cadastrados no Detran de Mato Grosso do Sul. Então, são muitos veículos circulando aí nas ruas da cidade e requer muita atenção dos condutores. A gente viu agora em a pouco mais um jovem que foi vítima de acidente. O jovem morreu ontem após se envolver em um acidente de trânsito no Natal em Três Lagoas. No final do ano passado, nós tivemos mais duas mortes também registradas. Duas mulheres perderam a vida no trânsito aqui da nossa cidade. Então, muita atenção, gente. Muito cuidado mesmo ao transitar nas ruas da cidade. Tem que respeitar a sinalização. Saia de casa com um pouco mais de antecedência, uns minutos de antecedência antes de entrar ao trabalho. Evite correria, né? Horário de pico. Tem que ter muito cuidado. Atenção redobrada e sempre respeitar a sinalização. Os acidentes acontecem por imprudência mesmo. Porque uma ou outra pessoa não respeitou a sinalização. Não parou onde deveria parar. Ou estava em excesso de velocidade. Então, tem que ter muita cautela. E eu sempre falo, você precisa dirigir para você e para o outro também. Agora são seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Eu quero agradecer a audiência da Cris Oliveira Simões. Bom dia, Cris. Obrigada pela sintonia. Uma quarta, quinta-feira abençoada para você também. Já é quinta-feira hoje, hein? Semana voando. O Emerson Silva está em São Paulo. Ele diz, bom dia, Ana. Estou em São Paulo ouvindo vocês. Obrigada, viu? Emerson Macalé na audiência. O Vanderlei Duarte também já está aqui comigo. Obrigada pela sintonia. O Gilberto Martins também na sintonia. A Sônia Queiroz na audiência. Muito obrigada. O Gilberto Fagundes Almeida está acompanhando aqui pelo Facebook. Obrigada, viu, Gibinha, pela audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. A Edilene Veríssimo desejando a todos uma ótima quinta-feira. A Cleusa Alves. A Andréia Domingos. Ela diz, oi, Ana, bom dia. Manda um alô para a Dona Maria e o seu Joaquim. Eles todos os dias estão ligadinhos em você. Obrigada, Andréia, pela audiência. Um abraço, então, para a Dona Maria e para o seu Joaquim. Eu só não falo ao bairro aqui que eles moram, né? Mas estão sempre ligadinhos aqui no RCN Notícias. Um abraço para vocês, tá bom? A Edilene Marques também na sintonia. A Bia Garcia. A Andréia Domingos Silva. A Regina Maria. O Mário Medeiros também está na audiência. O Gilson Botaro. A Ereni Vilela. Jailza Benites na audiência. Obrigada pelo carinho. A Célia Matias também. Ela desejando um feliz ano novo para mim, para toda a família e para todos que trabalham com a gente. Obrigada, viu, Célia? Para você também. A Rosana Magalhães. A Maria Souza. A Isaura Rodrigues. A Regina Ferreira também está na audiência. Laura em Cita Dias também na audiência. A Lívia Carolina. Domingos Andrade. A Dina Andrade. O Carlos Alves. A todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho. E fique à vontade, gente. Pode mandar o seu bom dia. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Agora, em a pouco, nós falamos, inclusive, a respeito do trânsito, né? Em Três Lagoas. Infelizmente, muita imprudência. Você pode opinar, inclusive, o que você acha do trânsito aqui da nossa cidade. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente. 6h54 e daqui a pouquinho nós vamos falar das chuvas também. Muitos transtornos causados com as chuvas na capital. Aqui em Três Lagoas também. Você pode, inclusive, também participar com a gente, falando como que está o seu bairro. E aí, está tudo tranquilo com essa chuvarada? Ou está um transtorno? As ruas estão alagadas? Conta para a gente como que está o teu bairro. Se você, inclusive, quiser mandar foto, vídeos para a gente, pode mandar aí pelo WhatsApp da Cultura e TVC. 999840163. A gente quer fazer um raio-x de como está a cidade aí com essa chuvarada. Agora são 6h55, 6h55. A gente fala agora sobre a Covid, viu, gente? Outra preocupação também, porque em 24 horas foram registrados 32.715 novos casos de Covid confirmados. E 219 mortes em consequência da doença. Isso em todo o país. Três Lagoas registra casos de Covid nos primeiros dias de 2023. E uma pessoa está internada na UTI do Hospital Auxiliadora. Atualmente, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 66 pessoas estão com o vírus ativo da doença. Em Três Lagoas, 555 pessoas morreram vítimas da Covid do início da pandemia em 2020 até agora. E o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos. Segundo a pasta, a orientação considera estudos científicos que apontam aumento da proteção com a dose complementar. Nota técnica publicada ontem define que o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço deve ser de pelo menos 4 meses. De acordo com a publicação, a imunização complementar, no caso de crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac, deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. Então, tá aí, né, gente? Casos de Covid aumentando em todo o Brasil, aumentando aqui em Três Lagoas e o Ministério da Saúde recomendando dose de reforço no intervalo menor para as crianças. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, nós vamos ao intervalinho. Já, já a gente volta para falar de obras. Muitos bairros ainda, né, sem infraestrutura, sem asfalto, sem drenagem, mas tem notícia boa para alguns bairros da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo também com o Albert Silva, que está em um bairro da cidade. Vamos mostrar a situação aí nesse período de chuvas. Vamos falar também da chuva arada ontem em Campo Grande, hein? A capital ficou praticamente ilhada em algumas regiões com a chuva que caiu em Campo Grande. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCN Notícias Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, até o início da tarde de ontem, seis ocorrências de alagamentos e uma queda de árvore foram registradas em diferentes pontos de Campo Grande. E a previsão é para que esta quinta-feira a chuva continue na capital até a tarde. A chuva que caiu em Campo Grande nesta quarta-feira alagou ruas e avenidas da cidade. Em muitas delas, deixou um rastro de destruição, como no Lago do Amor, a água invadiu a pista e desmoronou parte da calçada do local. Na Avenida Via Parque, o córrego transbordou e invadiu as pistas nos dois sentidos. Carros tiveram que utilizar a contramão para não passar no alagamento. Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, o córrego prosa transbordou e assustou quem passava pelo local. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, as áreas de instabilidade continuam até a tarde desta quinta-feira. O coordenador de defesa civil estadual, Fábio Catarinelli, faz orientações para evitar pontos de alagamentos. Mas se estiver no veículo, independente se é carro, moto ou até mesmo a pé, procure uma rota alternativa. As águas da enxurrada não são águas limpas, geralmente são águas bem sujas, que acabam encobrindo as imperfeições do asfalto e muitas vezes destampando bueiros, gerando aí uma área de risco para a população, seja de carro, de moto, de bicicleta. É importante também que você, na sua residência, se houver essas descargas elétricas, os raios caindo, você desligue os aparelhos eletroeletrônicos da tomada e tenha sempre em mão o telefone dos órgãos de emergência, principalmente o corpo de bombeiros, que é o telefone 193. A defesa civil do município de Campo Grande, ela pode ser acionada pelo telefone 199. E é importante também que você faça o cadastro para receber os alertas da defesa civil do Estado. É só enviar o número do CEP, da sua residência, por SMS para o número 40199. Aí você recebe o cadastro da defesa civil, quando nós enviarmos esses alertas, com essas dicas que nós passamos agora, você vai recebê-las no celular por mensagem. De Campo Grande, Bruno Nascimento. Obrigada, Bruno. Olha só o transtorno que a chuva causou ontem em Campo Grande, hein? Várias ruas alagadas, árvore derrubada, complicada a situação. E olha que a capital ainda tem uma infraestrutura considerável, hein? Imagine os municípios que não dispõem desta infraestrutura. Nós vamos saber agora sobre a situação de alguns bairros aqui de Três Lagoas, com essa chuva também. Vamos ao vivo com o Albert Silva, 7 horas e 3 minutos. Albert Silva, você fala de qual bairro de Três Lagoas e como que está a situação por aí. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Essa situação aqui no Jardim das Violetas, aqui em Três Lagoas, também não é das melhores. A gente está vendo nas imagens aí, você que está acompanhando aqui. Olha só a dificuldade para o morador aqui do Jardim das Violetas, para o pessoal que está nesse momento aqui transitando aqui nesse bairro. Ó, muita lama, o pessoal tem muita dificuldade aqui para pegar sentido, né, o bairro aqui em Três Lagoas. Inclusive, a gente está até com um pouco de dificuldade aqui para conversar com os moradores aqui, porque o pessoal tem aquela dificuldade tremenda para passar aqui no bairro, Ana. A gente conversou com uma moradora hoje aqui e ela falou que ontem, no comecinho da noite, Ana, o que aconteceu? Um homem que estava aqui, passando por aqui, o que aconteceu? Ele passou aqui de moto e acabou caindo, viu? Acabou caindo, porque aí não se atentou aí, né, ao buraco que tem aqui também, ao excesso de água e lama e acabou caindo aqui. E a gente também tem um pouquinho de dificuldade, né, para falar em ver o bairro aqui. Mas a situação... Exatamente, Albert, é complicada a situação. Essa é uma região da cidade que requer muita infraestrutura, aliás, não tem infraestrutura nenhuma agora, que a Prefeitura está executando as obras de macro-drenagem nesta região da cidade, na região do Jardim das Violetas, na região do bairro Vila Aro, para poder resolver esse problema. A gente vê que essa, por exemplo, no Jardim das Violetas, é a única via que tem asfalto, é a via, né, a rua que dá acesso para a escola do bairro Vila Verde. Mas você vê, o asfalto não dá nem para ver, fica encoberto por terra, lama, água empoçada e as outras ruas não têm pavimentação. É um conjunto habitacional que foi construído na gestão da ex-prefeita Simone Tevitt, sem infraestrutura, e aí está a situação. A Prefeitura agora já alicitou, as obras já foram iniciadas, inclusive as obras de macro-drenagem, a gente mostrou essa reportagem aqui na semana passada. O problema é que as obras também foram paralisadas, porque a Prefeitura está encontrando um problema na desapropriação de uma área, para onde essa água será escoada, né? Essa água de toda essa região, do Jardim das Violetas, Vila Verde, ela deve ser escoada para depois da BR-262. E ali está tendo um problema para desapropriar uma área, tem uma pendência judicial, e é por isso então que as obras aí não avançaram tanto. As obras foram iniciadas no Jardim das Violetas, já foi feita inclusive uma canalização, tubulação, começaram a ser colocadas ali nas vias, na região do bairro Vila Aro, naquela rua que passa ali em frente à Lagoa da Prata também, que está crítica ali a situação, uma lama só. As obras foram iniciadas, o problema é que agora, com esse período de chuva, as obras acabam sendo paralisadas, e aí tem essa pendência também para a Prefeitura resolver nesta região da cidade. Mas a gente viu imagens aí de como que os moradores sofrem, né? Nesta época do ano. A gente está vendo imagens aí do nosso cinegrafista Edson Carlos, né? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, mostrando a situação desse conjunto habitacional. Só para vocês verem, né? Uma rua que tem asfalto, olha a situação. Cheia de barro, cheia de lama, e constantemente a gente recebe aqui reclamações dos moradores aí do bairro, reclamando desta situação. E aí tem um período de seca, fica complicado também, porque a areia fica solta, eles acabam também reclamando por conta de acidentes que acontecem em períodos de chuva, esta situação. Eu vou pedir para o Albert, daqui a pouquinho, mostrar outro ponto da cidade, para a gente continuar mostrando esta situação, essas deficiências, né? Que existem nos bairros da cidade por falta de infraestrutura. Sete horas e sete minutos, mas falando ainda nesta situação, gente, a boa notícia é que dois bairros da cidade serão contemplados com asfalto, viu? Para este ano, os moradores dos bairros Vila Maria e Jardim das Hortências passarão a contar com as vias pavimentadas. Moradores de bairros mais distantes do centro da cidade sofrem nesta época do ano. Bairros sem infraestrutura dificultam a vida dos moradores, que convivem com as ruas alagadas, barro e na época da seca com a poeira. É o caso dos moradores dos bairros Jardim das Hortências e Vila Maria. Seu Orlando Mauro é morador no Jardim das Hortências, em Três Lagoas, e sabe bem das dificuldades de morar em um bairro sem infraestrutura. Muito precário, muito ruim, péssimo. Aqui a gente está assim, tudo cercado de barracão, aqui a gente está esquecido. Ali é dois terrenos da prefeitura, que aqui só passa carreta, anda quebrando a afiação, como vocês veem aí, causando problema. Só isso que está causando. E a gente precisa mais é o asfalto, é o asfalto que a gente precisa. A época de chuva é complicada aqui? Aqui quando chove, ninguém para, ninguém entra, ninguém sai. Lá no final, como vocês viram, a carreta vira e mexe, fica tolando. Ninguém entra, ninguém sai. Aqui é esquecido. Aqui é como se fosse a gente morar num deserto e ninguém lembrasse de ninguém. É só Deus que lembra da gente. Se eu não tiver fé em Deus, nada vai. Em épocas de chuva, as ruas que não têm asfalto ficam assim, praticamente intransitáveis, cheias de poças de água. Esta situação pode ser vista em muitos bairros da cidade, que ainda não dispõem do asfalto. Mas a boa notícia para os moradores aqui do bairro Vila Maria, é que agora em janeiro, a prefeitura vai licitar o início das obras de pavimentação. E o pacote de obras prevê também a pavimentação das ruas do Jardim das Hortências, onde mora o seu Orlando. E a previsão, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, é de que as obras sejam licitadas agora neste mês. Agora no início do ano, onde nós já estamos prontos para licitar, acho que é dia 16 do 1, olha lá o pessoal do Vila Maria e Hortência. É um projeto aí também que já foi finalizado, já está com data de licitação em dia 16 do 1, que ali também é um bairro bem complicado, né? E é onde depois que estiver pavimentado, a gente vai ter que procurar os donos das empresas para que nos ajude com aquelas carretas, que é um problema crônico, que a população reclama muito, né? Então, assim, nós temos projeto para a cidade inteira. Ainda segundo o secretário de Infraestrutura, tem muitas obras previstas para serem executadas na cidade, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. E para todas as obras em andamento, e as que serão lançadas conforme o secretário, a administração municipal deixará recursos em caixa. A gente está trabalhando com a responsabilidade que a gente consiga entregar ainda na gestão Ângelo Guerreiro. Os projetos que forem ficar para o próximo prefeito, ele vai ter que iniciar do início, não pegar nada em andamento, até para a gente entregar o caixa fechado. É, vocês viram aí a situação das ruas, né? No bairro Vila Maria, Jardim das Hortências, são bairros que não dispõem de infraestrutura e nesta época de chuva já viu, né? Mas a boa notícia, então, é que tem asfaltos chegando aí para o bairro. Segundo o secretário, para esse ano, agora, para janeiro, dia 16, essas obras serão licitadas. Sete horas e dez minutos, falando ainda em chuva, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Geliel Oliveira, que tem mais informações a respeito do tempo na capital, Geliel. A gente mostrou uma reportagem aqui do Bruno Nascimento, mostrando os transtornos ocorridos ontem com a chuva arada. E a quinta-feira, Geliel, como que amanheceu aí? Ainda continua chovendo em Campo Grande ou não? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, aqui é a quinta-feira, amanheceu já com o céu um pouco mais limpo, o clima ainda está um pouco fresco, mas a gente ainda sente os impactos da chuva. Ainda tem previsão de chover, mas se for chover, não vai passar de uma pequena garoa a, pelo menos, aqui em Campo Grande. Então, o céu está amanhecendo um pouco mais limpo, o tempo está um pouco mais limpo, as equipes da prefeitura, inclusive, já estão começando a recolher esses estragos aí da chuva, de ontem, acabou deixando aqui pela capital. A defesa civil, Geliel, a defesa civil, inclusive, tem feito alerta aí nesse período de chuva arada. E aí na capital também a gente vê essa falta de infraestrutura, a gente está mostrando a situação aqui em Campo Grande, aqui em Três Lagos, em alguns bairros também, que não dispõem ainda de asfalto, drenagem. E aí em Campo Grande não é diferente, né? Apesar de ser capital, a gente vê que em algumas regiões falta ainda muita infraestrutura, né? Com certeza, Ana. Ontem, aqui em Campo Grande, houve esses alagamentos em vários bairros, e as equipes começaram, inclusive, a percorrer essas regiões ainda ontem. Uma trégua das chuvas aí, a partir das primeiras horas de hoje, vão ser mobilizados cerca de 200 trabalhadores, além de 40 caminhões e máquinas, para as sequências desses trabalhos de limpeza e desobstrução de vias. Tivemos, inclusive, o caso de um carro ontem que ficou ilhado aí às margens do rio Ayandui, bem próximo ali, os moradores tiveram que retirar esse veículo, né? Por conta própria, que ficou ilhado aí com água até mais ou menos a altura da porta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dia de ontem, enfim, encerrou com 29 ocorrências de alagamento e três cortes de árvores em função da chuva, ou seja, 29 áreas alagadas aqui em Campo Grande e três obstruções por conta das árvores e também das fortes chuvas. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ela, inclusive, acompanhada da secretária de Habitação e Assuntos Fundiários, a Maria Helena Bughi, e também dos servidores da SAS e da Juventude, percorreram algumas das áreas afetadas pela chuva intensa, distribuindo lonas nos bairros Caiobá, Parque do Sol, Pontararaquara, Aguadinha e só por Deus. Ao todo, são 150 famílias atendidas assim que a chuva começou a dar uma trégua, né? Mas os trabalhos continuam hoje, como eu disse, o céu já mudou uma limpada, já começou a ficar mais azul aqui em Campo Grande, sem a previsão de chuvas fortes, mas a gente segue trabalhando, inclusive, nessa desobstrução de vias. A gente tem aqui em Campo Grande vários bairros, como, por exemplo, a Parios 1 e 2, que são bairros em declive, que têm essa acentuação, e que acabam levando para os rios uma grande quantidade de areia, de terra e de pedras, que podem provocar, inclusive, o assoreamento depois de uma forte chuva como essa, Ana. Tá certo, Geliel. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Um bom trabalho, um bom dia de trabalho para vocês aí na CBN em Campo Grande. 7 horas e 14 minutos, Geliel trazendo informações, né, mais informações aí a respeito da chuvarada e dos transtornos registrados na capital. E a gente segue aqui falando sobre os transtornos ocasionados pela chuva em Três Lagoas. 7 horas e 14 minutos, a gente recebeu, inclusive, imagens aí, o Diego mandou para a gente, né, da situação da rua Saídia Bide, no Parque São Carlos. Os moradores do Parque São Carlos também, né, gente, sofrendo aí com esse período de chuva, alguns moradores com muitas dificuldades para poder deixar as suas residências por conta das ruas que ficam alagadas nesse período de chuva. Daqui a pouquinho, nossa reportagem vai estar ali no Parque São Carlos também para a gente mostrar esta situação. Lembrando que as obras de macro-drenagem nesta região do Parque São Carlos também foram iniciadas para poder resolver justamente esses problemas desses alagamentos. Há anos, moradores aí do Parque São Carlos sofrem com esses problemas, né, ali na região da escola do Parque São Carlos, do postinho do Parque São Carlos, é complicada a situação, difícil ali para os moradores e somente com essas obras de macro-drenagem é que os problemas serão resolvidos. Agora são 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, nós vamos no intervalinho e a gente já volta para continuar falando aí dos transtornos ocasionados pelas chuvas e outros assuntos também. R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 R.C.M. Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo R.C.M. de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521-4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério O Sesc 3 Lagoas está de casa nova estrutura moderna salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho da educação infantil ao ensino fundamental aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc aqui é o melhor lugar para o seu filho Agora 7 horas e 18 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero fazer uma pergunta para você já conhece a AVT Energy a AVT Energy é importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos e é a empresa que mais cresce no Brasil trabalha com a Solis GCL e Roy Miles são marcas que são líderes no mercado de energia solar solicite aí equipamentos de qualidade e também a pronta entrega aqui em Três Lagoas e região é só pedir ao seu integrador de produtos AVT Energy acesse o site www.avtenergy.com.br ou ainda fale com um dos vendedores o telefone é o dezenove nove nove oito três nove meia cinco cinco quatro a matriz fica em americana São Paulo na avenida Decínio dois mil cento e dez no Jardim São José e tem o centro de distribuição aqui em Três Lagos na rua José Scarance 888 no Distrito Industrial 2 Ana sete horas e dezenove minutos sete e dezenove bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana bom dia aos ouvintes está muito fácil roubar na capital da celulose é preciso que tenhamos mais rondas de viaturas pela cidade com visibilidade da polícia seja ela militar ou civil a população necessita de mais segurança afinal pagamos nossos impostos obrigada viu Ricardo Luiz pela tua participação no início do jornal nós falamos aí né a respeito desta onda de furtos na cidade um morador lá do bairro Santos do Mon teve a casa revirada vários pertences foram levados e todos os dias a gente tem falando tem falado aqui sobre esta criminalidade quero agradecer também a audiência da Maria Rodrigues ela diz bom dia Ana feliz 2023 Ana o meu neto trabalha de gari à noite e em um saco de lixo acabou fazendo um corte na perna dele as pessoas ainda colocam caco objetos cortante então é preciso ter mais alerta para a população obrigada viu Maria pela tua participação a gente vai fazer essa alerta sim e é importante que a população os moradores ao colocar os lixos nos sacos faça essa separação não coloque materiais cortantes sem embrulhar tem que colocar no papel saber sacar certinho para evitar acidentes com o pessoal que trabalha na coleta de lixo obrigada viu Maria Rodrigues pela tua participação e melhoras para o teu neto a Deunice também está na audiência obrigada o Edson Rodrigues também mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC outro recadinho que a gente está recebendo aqui deixa eu ver quem mandou para a gente é o Christian o Christian diz o seguinte falando do trânsito em Três Lagoas como morador recente vindo da capital acho bem mais tranquilo o que assusta é a imprudência dos ciclistas principalmente boa parte dos que andam de bicicletas elétricas obrigada viu Christian no início do jornal a gente falou também sobre os acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas muita imprudência infelizmente gente perdendo a vida por conta de imprudência no trânsito ontem mais um jovem morreu após ficar internado no hospital depois de sofrer um acidente no dia 25 de dezembro final do mês passado no final do ano passado agora em dezembro também tivemos outras mortes no trânsito aqui em Três Lagoas e está cada dia mais complicado o trânsito da nossa cidade claro se a gente comparar outras cidades como a capital por exemplo ainda o trânsito daqui é um pouco mais tranquilo mas tem muita imprudência dá para se melhorar se cada um fazer a sua parte obrigada viu Christian pela audiência a Ricarda Maria do Jardim Alvorada também na sintonia interagindo com a gente deixa eu ver outro recadinho que a gente está recebendo aqui é do Boca ele está lá em Campo Grande acompanhando o nosso jornal e ele diz Três Lagoas minha querida terra natal sempre volto para matar a saudade aqui o sol já está brilhando por enquanto não há chuva obrigada viu Boca pela audiência a Fátima Alves do bairro Santa Luzia também acompanhando o jornal obrigada adora também mandando recadinho para a gente aqui a Suzy também a Nel Braz também na audiência ela diz Oi Ana eu tenho uma bicicleta elétrica mas eu respeito a sinalização respeito o trânsito mas tem muitas pessoas que passam na frente de carro e eu só fico olhando quando as pessoas estão com pressa é complicado né o Nel Braz tem muita gente que realmente respeita a sinalização anda corretamente mas a gente vê muita imprudência que eu estou falando infelizmente os acidentes acabam ocorrendo por imprudência de um ou outro e é importante cada um fazer a sua parte cada um respeitar a sinalização de trânsito pode continuar interagindo com a gente viu gente pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando tá bom fique à vontade você tem aí o WhatsApp da Cultura e TVC o 999840163 tem o Facebook também do JP News o Facebook da Cultura e TVC que você acompanha o nosso jornal e ao mesmo tempo pode comentar os assuntos que estamos abordando eu quero agradecer aqui a audiência da vereadora Sayuri Baez obrigada viu vereadora pela audiência bom dia e ela diz olha Ana precisa ser feito um estudo naquelas lixeiras do Novo Oeste estão sem condições de uso obrigada viu vereadora a gente vai verificar a situação daquelas lixeiras ali é problema também aquela região do Novo Oeste as lixeiras que tem ali na esquina o pessoal joga lixo de tudo quanto é jeito ali fica aberto né aquela lixaiada ali e é complicado até para a saúde pública né o mau cheiro que gera ali que gera né acaba ocasionando ali por conta desse lixo dessa lixaiada que fica ali no Novo Oeste precisa ser feito um trabalho também de conscientização ali com os moradores melhorar inclusive as lixeiras que tem ali algo realmente precisa ser feito obrigada viu vereadora o Gilson Lima também na audiência né ele está no bairro Santa Luzia acompanhando o nosso jornal obrigada pela sintonia o Marcel Cap Ramed ele diz olha Simone tem o poder agora de colocar no orçamento da União e o planejamento da duplicação da BR-262 a Rodovia da Morte obrigada viu Marcel pela audiência falando em Simone Tepte 7 horas e 25 minutos 7h25 hoje gente a senadora Simone Tepte que agora será ministra ela toma posse viu a cerimônia de posse da senadora Simone Tepte do MDB aqui de Mato Grosso do Sul como ministra do planejamento e orçamento ocorre hoje quinta-feira no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília de Mato Grosso do Sul a senadora ficou em terceiro lugar nas eleições para a presidência da República deste ano ao longo do segundo turno publicou apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT a Simone se tornou uma das figuras centrais e principais apoiadoras de Lula durante o segundo turno das eleições com o apoio Tepte buscava comandar o ministério durante o governo petista e após diversas tratativas a Simone ficou com o Ministério do Planejamento e Orçamento entre as competências do Ministério de Planejamento e Orçamento estão a elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional ainda a elaboração de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais além disso a formulação de diretrizes acompanhamento e avaliação de financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais estão aí entre as metas o planejamento deste Ministério que será comandado pela Simone Tebbit que toma posse hoje então como Ministra do Planejamento e Orçamento 7 horas e 27 minutos 7h27 nós vamos no intervalinho daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações e hoje a gente vai falar ainda sobre o mercado imobiliário em Três Lagoas como que está a situação do mercado imobiliário questão de aluguel vendas de imóveis é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah 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 Já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade pvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você pvc hd O Sesc Três Lagoas está de casa nova estrutura moderna salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho da educação infantil ao ensino fundamental aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso vem para o Sesc aqui é o melhor lugar para o seu filho RZN Notícias 7 horas e 30 minutos agora 7h30 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a vereadora Sayuri também comenta sobre a questão do trânsito em Três Lagoas que a gente está falando bastante hoje ela diz olha precisamos fazer o estacionamento de 45 graus na Bruno Garcia próximo ao Cacemes o hospital da Cacemes muitas clínicas em volta e a população tem muita dificuldade para estacionar tem que fazer igual fez na rua Paranaíba em frente ao hospital auxiliadora obrigada viu vereadora pela audiência e pela sugestão a Rosana Batista também na sintonia muito obrigada nós vamos ao vivo agora com Albert Silva 7 horas e 31 minutos o Albert tem mais informações para a gente a respeito aí né dessa situação da chuvarada dos transtornos nesta época do ano está no Parque São Carlos aqui em Três Lagoas tivemos um probleminha no link agora sim agora ok vamos então ao vivo com o Albert Silva já já está com um probleminha está travada a gente já vai restabelecer o contato então com o Albert para a gente trazer mais informações sobre a situação das ruas ali na região do Parque São Carlos 7 horas e 31 minutos 7h31 a gente fala agora sobre a questão da CNH a gente porque desde a última segunda-feira o prazo para a renovação da carteira nacional de habilitação a CNH voltou a ser de 30 dias a regra vale para condutores com documentação vencida a partir do dia primeiro de janeiro por causa da pandemia de Covid-19 em março de 2020 o Conselho Nacional de Trânsito Contran decidiu ampliar o prazo para a renovação da CNH visando evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionadas ao trânsito desta forma quem teve a habilitação vencida entre março de 2020 e dezembro de 2022 conseguiu um tempo extra para renovar o documento de acordo com um calendário elaborado pelo CONTRAN para cada estado da federação em São Paulo por exemplo os condutores com vencimento da CNH em dezembro do ano passado terão até 31 de agosto de 2023 para renovar o documento pelas regras do Código de Trânsito brasileiro conduzir o veículo com a carteira vencida é infração gravíssima punida com multa de 293 reais além da perda de 7 pontos na habilitação a CNH tem uma validade de 10 anos para condutores com menos de 50 anos a validade do documento para quem tem de 50 a 69 anos é de 5 anos já motoristas com idade acima de 70 anos devem renovar a CNH a cada 3 anos 7h33 agora 7h33 a gente fala agora sobre o INSS viu gente atenção você que é assegurado do INSS aposentado e pensionista o INSS já divulgou o calendário do auxílio para o pagamento em 2023 a Beatriz Benedetti tem as informações mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já podem conferir a data em que receberão o pagamento de seus benefícios durante o ano de 2023 em Três Lagoas de acordo com o órgão federal há 18 mil segurados para aqueles que recebem um salário mínimo que são quase 70% dos beneficiários os depósitos referente a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro beneficiários com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo o beneficiário precisa estar atento ao número final do seu cartão os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais para cada categoria as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão lembrando que os depósitos são interrompidos em finais de semana feriados nacionais e datas em que os bancos não operam além disso o prazo para o saque dos benefícios com o cartão vai até o final do mês seguinte aproximadamente 60 dias ao da liberação do valor na conta é necessário conferir se o valor está sendo depositado de forma correta e sem descontos desconhecidos o extrato dos benefícios pode ser conferido pelo site ou pelo aplicativo meu INSS e lá o beneficiário terá acesso aos valores datas e o banco que foi pago agora são 7 horas e 35 minutos 7h35 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia daqui a pouquinho a gente vai ao vivo com o Albert Silva a gente já vai conversar ao vivo também com a Sandra Oliveira Lima ela que é proprietária da Sol Imóveis a gente vai falar sobre o mercado imobiliário antes porém eu quero aqui agradecer a Magali Soares ela está pedindo para a gente mandar o número do WhatsApp é 999840163 viu Magali para interagir com a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e TVC e atenção gente você que é farmacêutico que está à procura de emprego ou quer mudar de farmácia e olha só tem oportunidade de emprego vocês podem levar currículo na farmácia que fica ali na rua Manuel Ferreira Duque 1673 a Sete Farmas está contratando farmacêutico na rua Manuel de Faria Duques 1673 ali no Jardim Rodrigues aquela rua que dá acesso ali para a escola da Vila Verde aquela região ali então eles estão contratando o farmacêutico pessoal da Sete Farmas quero mandar um abraço para o pessoal lá da farmácia sempre na audiência também se você é farmacêutico quer trabalhar olha aí está aí o endereço então rua Manuel de Faria Duques 1673 o telefone para contato é o 991-85-54-18 991-85-54-18 736 agora a gente sim a gente fala sobre o mercado imobiliário nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Sandra Oliveira Lima ela que é proprietária da Sol Imóveis aqui em Três Lagos e a nossa entrevistada do dia Sandra bom dia seja bem-vinda bom dia Cristina tudo bem graças a Deus e bom dia você também que está nos ouvindo e nos assistindo Sandra como que está o mercado imobiliário em Três Lagos qual a avaliação primeiro que vocês fazem do ano de 2022 para o mercado imobiliário em Três Lagos Ana antes de falar de 2022 é melhor a gente ter um panorama geral né que tudo vem sendo consequência do que aconteceu com a pandemia né com a pandemia todos nós ficamos muito assustados porque foi algo tão diferente né para nós do mundo todo e o mercado ele deu um impacto muito grande né porque as pessoas não sabiam o que fazer né se vai se não vai não tem salário não tem pagamento e não tem lei e as pessoas ficaram muito confusas então em 2019 quando começou a pandemia tudo ficou meio que parado né graças a Deus não houve retrocesso como houve em vários outros setores ficou estabilizado parado em 2019 os índices foram muito altos o IGPM chegou no final de 2020 em dezembro a 23% isso é muito alto para quem paga um aluguel foram muitas negociações né tivemos que fazer negociações com proprietários tem alguns que foram irredutíveis as pessoas desocuparam os imóveis então em 2020 a 2021 o índice de desocupação foi muito alto nós chegamos a nos assustar sabe o mercado imobiliário em 2021 nós assustamos muito porque a desocupação foi muito alta subiu muito o aluguel em 2021 subiu muito 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 e o que aconteceu as pessoas queriam desocupar os imóveis porque não tinham condições não pensavam em negociação as pessoas tem que pensar que tem que ter uma negociação que tem uma lei que ampara o locatário e o locatário muitas vezes ele não tem esse conhecimento o proprietário pede o imóvel ele já pensa em desocupar ele já entra em pânico ele já desespera e não é assim a pessoa que é locatária ela tem uma lei que o ampara ela tem algo que segura ele que não é assim ah eu quero o imóvel eu tenho que sair vou desocupar e as pessoas apavoraram elas desocuparam os imóveis muito rápido sem negociação sem conversa e entraram em pânico mesmo então foi assim uma desocupação muito grande nós assustamos bastante porque devido à instabilidade as pessoas não compravam as pessoas não vendiam e ficou um pouco tinha continuamos com a negociação só que nós do mercado imobiliário tomamos um susto muito grande e o ano passado e depois 2022 graças a Deus as taxas começaram a baixar fechou o ano em 5,49 nossa que diferença de 23 para 5,49 para você ver graças a Deus o mercado o ano passado foi um ano de crescimento para o Brasil o Brasil o PIB fechou em alta então para nós todos eu creio que para qualquer ramo principalmente para o ramo imobiliário foi um bom ano não foi um ano ruim nós tivemos bons negócios as pessoas estão investindo Três Lagoas é uma cidade em amplo crescimento por não parecer por maior que seja o problema que nós temos vivido em consequência da pandemia houve uma estabilidade muito grande houve uma segurança que o governo nos passou que o Brasil está em crescimento e eu creio que com o ano fechando em alta com crescimento com bons negócios o mercado de Três Lagoas é um ótimo mercado nós somos privilegiados por estar no Mato Grosso do Sul que muita coisa não fechou que muita coisa nos deixou trabalhar outros estados prejudicou muito o empresário aqui não nós fomos privilegiados e eu creio que 2023 será um bom ano sim eu creio por meio da fé porque a mudança de governo gera instabilidade geram preocupações mas o ano começou bem o movimento no mercado imobiliário em Três Lagoas está muito bom nós não temos casas você que é proprietário e queira e está com seu imóvel desocupado leva aí para as imobiliárias porque nós não temos casas para alugar as casas estão muito escassas e está em movimento então a maior procura hoje maior movimento no setor imobiliário seria para alocação isso para alocação o ano passado foi assim também foi só que tem venda também e a venda também teve negócios teve bons negócios eu creio que 2023 vai ser um ano muito bom de investimentos porque com a mudança você tem uma preocupação de guardar um dinheiro você tem uma preocupação de ficar com algumas aplicações e o mercado imobiliário ele é o mais seguro que tem não tem um mercado que seja mais seguro do que o imobiliário porque o mercado imobiliário o dinheiro é seu ele está ali ele está aplicado ele está tendo um retorno e como o aluguel em Três Lagoas ele é alto ele não é um aluguel baixo ele é um aluguel rentável então temos bastante investidores comprando imóveis construindo e Três Lagoas precisa de mais investidores e eu creio que eles vão despontar porque a gente acompanha o mercado imobiliário a cidade há muito tempo a gente viu que houve muitas construções nos últimos anos essa gente é um exemplo que eu sempre cito aqui na época antes da Suzano da Fibra chegar em Três Lagoas era uma situação teve aquele boom aquele alvoroço não se achava casa e a partir daquele momento com a chegada das indústrias houveram muitas construções na cidade mas ainda assim ainda falta construções faltam casos ainda? eu te diria que tá faltando casos sério? nós temos muitas pessoas vindo pra Três Lagoas são estudantes são pessoas que vieram pra trabalhar devido ao crescimento a Suzano e a Eldorado só ampliam nós temos um distrito industrial bom que emprega muito e tem bastante pessoas chegando na cidade pessoas querendo investir comércios abrindo mesmo depois de pós-pandemia as pessoas o brasileiro ele tem em mente que ele tem que crescer ele não desiste nunca brasileiro nem pode nós não desistimos nunca a gente sempre é positivo é proativo e eu creio que é isso que faz o crescimento é isso que faz a diferença você ficar só murmurando lamentando não vai te fazer crescer então o que nós precisamos? ir pra frente mesmo e colocar o Brasil lá na frente e ter fé hoje o maior aquecimento é por exemplo pra aluguel de residências ou pra imóveis comerciais também salões na sua imobiliária por exemplo? é que a procura ela se torna maior pra residência porque a oferta também é maior nós não temos tanta oferta então acaba que o público também é maior então a alocação maior é em residência assim como a venda a venda sempre é maior em residências qual que está a média do aluguel em Três Lagoas Sandra? aí varia muito porque tem questões de bairro tem questões mas nós temos imóveis de 600 a 10 mil reais residencial não mais que 5 é muito difícil você alugar um imóvel residencial em Três Lagoas por mais de 5 mil é muito difícil mas quanto a alocação comercial não aí sim varia porque depende muito da localização se é central do tamanho dependendo do tamanho no passado a gente sabe que em Três Lagoas não tinha nem imóveis por 600 reais pra alugar teve uma época que foi bastante complicada no início da construção dessas fábricas hoje conforme você disse encontra-se imóveis no valor de 600 reais é claro que pra uma família que tem um salário mínimo pra pagar não é fácil também então é o que você está falando compensa-se investir em imóveis quem é investidor é um dinheiro que vale a pena você aplicar na construção você vai ter o retorno agora com relação a questão de locação de imóveis comercial salões qual que é a média de locação desses imóveis? é difícil ser menos do que 1.500 reais geralmente eles são acima de 1.500 mas fica mais entre 1.500 e 3.500 também não tem muitos acima de 3 3.500 não e tem na procura também pra locação assim comercial? tem tem franquias vindo pra 3 Lagoas nós alugamos um imóvel pra uma franquia que tem 43 lojas é um grupo grande que está abrindo uma loja no centro então as pessoas estão acreditando em 3 Lagoas eles vieram de Goiás tá próximo mas é uma cidade pequena pra pessoa despontar pra 3 Lagoas é sinal de que 3 Lagoas está sendo muito bem vista lá fora e quando as pessoas alegam mas o aluguel em 3 Lagoas é caro não sei o que o que vocês dizem pra essas pessoas Sandra como que tem sido assim que aqui é uma cidade movimentada é uma cidade onde a procura é muito boa então como tem se procura a oferta diminui aí o valor sobe desde que houve o que você disse aquele boom que na época era fíbrea esse boom fez 3 Lagoas aparecer esse despertamento surgiu a partir da Mabel quando veio a Mabel pra cá o distrito industrial se tornou um distrito industrial muito em crescimento em alta e tudo isso fez 3 Lagoas despontar para o Brasil e a gente recebe pessoas do Brasil todo pessoas assim que vem do Nordeste querendo investir aqui querendo montar alguma coisa ou veio pra trabalhar porque mandou um currículo ah eu mandei um currículo vim trabalhar a prefeitura hoje gera muito emprego eu acho que foi a época em que mais se teve concursos públicos foi na época do atual prefeito então o concurso público ele traz muitas pessoas para cá muitas pessoas vieram de fora muitos médicos professores inclusive né pessoas que não tem casa própria por isso que você coloca que o setor de aluguel ele é aquecido né e qual que é a região da cidade que tem maior procura Sandra e qual que é a região também que você se previu maior crescimento no setor imobiliário ó da região de procura é aonde não não aonde tem asfalto sempre né infelizmente quem vem de fora ele assusta muito com as ruas de terra não tá acostumado com casas muito simples em alguns bairros com ruas de terra então você tem que passar uma segurança e a pessoa fala assim qual bairro é seguro olha autoridades não tem bairro seguro hoje é infelizmente três lagoas tá complicado nós do mercado imobiliário estamos passando por uma por uns momentos muito difíceis vocês tem registro de furtos também nessas residências que estão pra alugar Sandra toda semana toda semana infelizmente tem furto de fiação arrombamento de casas né e as pessoas e eles estão entrando em casas alugadas em casas com moradores dentro então é algo assim que precisa ser bem despertado pro nosso e as pessoas acabam procurando a imobiliária né que alugou e aí é complicado e às vezes a residência está sob a responsabilidade da imobiliária né sim o proprietário ele vai atrás de nós pra conversar pra saber o que aconteceu só que não tem como ele sabe que em três lagoas acontece constantemente não é porque a casa tá na imobiliária hoje é difícil você colocar placa de aluga numa casa e só vai e rouba furta as placas porque tá escrito né que tá desocupada então eu tenho receio não são todas as casas que eu coloco eu tenho alugado imóveis sem placa porque o mercado tá aquecido mas se ele não tivesse aquecido isso seria um grande problema para as imobiliárias porque você não pode divulgar o imóvel que você está alugando o pessoal entra lá furta tudo tá complicado a gente tá falando eu falei agora no início do jornal justamente sobre essa questão dos furtos olha só prejuízo até para o setor imobiliário a gente tava falando das regiões né Sandra pra crescimento mesmo pra construções qual que é a região da cidade mais promissora pro setor imobiliário em termos de expansão hoje a região do shopping é uma região muito boa né não tem muitos lotes não tem mas tem áreas e eu creio que isso vai despertar investidores porque nós precisamos de mais condomínios fechados hoje o terreno num condomínio fechado tem subido bastante é bom pra quem tem os lotes né só que pra quem compra né pro comprador hoje já não já tá complicando porque você não tem muitos lotes vagos em condomínios fechados então Três Lagoas precisa de condomínios fechados investir mais não há necessidade de baixar os valores né mas ter a disponibilidade da pessoa procurar outros lotes negociar outros lotes e ter outras regiões né porque nós temos poucos condomínios fechados e eu creio que vai despertar a região do shopping é uma região muito boa é uma região muito próspera né são locais mas tem várias eu aqui em Três Lagoas o bom de Três Lagoas é que você vê casas muito boas em bairros simples né aí você vai e fala nossa mas como que a pessoa construiu e dá certo ele mora depois ele aluga quem vem de fora ele tem a necessidade de morar bem então ele acaba se adaptando àqueles locais e em termos de prédios apartamentos eu acho que poderia ser mais investida nessas construções Sandra eu creio que sim a necessidade imediata eu acho que é mais a questão do condomínio fechado que é algo que é uma necessidade bem imediata mas precisa-se sim porque as pessoas investem em Três Lagoas nós temos vários imóveis locados que são de pessoas que compraram para investir não comprou para morar comprou para investir não eu quero ter uma renda extra eu estou com dinheiro eu vou investir e muitas vezes o aluguel paga a própria prestação da pessoa então a pessoa compra como investimento e o aluguel vai pagar exatamente então é um retorno imediato que a pessoa já vai ter agora também o governo federal anunciou o retorno do programa Minha Casa Minha Vida que deve aquecer também um pouco principalmente para as pessoas que tem uma renda média que tinha parado na gestão anterior quem sabe também deve facilitar para essas pessoas que sonham com a casa própria que tem muita gente que não tem a casa própria ainda mora de aluguel mas Sandra a gente quer agradecer pela tua presença aqui no RCN Notícias e deixar o microfone aberto para suas considerações finais e eu gostaria que você destacasse da importância às vezes das pessoas alugar o seu imóvel através de uma imobiliária a segurança que dá com certeza a segurança é muito maior para quem deixa o imóvel é muito bom por quê? porque ele tem toda uma assessoria ele tem todo um cuidado e para você que aluga também é muito bom porque quando você aluga pela imobiliária tem um suporte por trás tem uma pessoa que vai organizar toda a papelada vai te entregar algo encaminhado uma casa em condições legais em condições boas para moradia eu aconselho você a alugar na imobiliária que depois a pessoa sai e deixa a casa cheia de problemas e você pela imobiliária tem toda essa segurança Sandra, obrigado sucesso para vocês na Sol Imóveis aqui de Três Lagoas e que seja um ano bom de negócio para vocês eu que agradeço a todos e a você também pelo convite estamos à disposição 7h52 agora 7h52 o Albert está aí? então vamos ao vivo agora com o Albert Silva 7h52 o Albert está no Parque São Carlos e fala com a gente sobre essa questão da infraestrutura no bairro aí os moradores estão sofrendo em Albert com a falta de asfalto bom dia Oi Ana bom dia para você bom dia para toda nossa audiência mais uma vez rua Abid Said Parque São Carlos aqui em Traslagoas olha a situação dessa rua Ana Cristina olha os moradores reclamam muito porque está intransitável viu intransitável a gente vê aqui algumas obras lá na frente mas bem alagado aqui impossível algum carro algum veículo passar aqui no Parque São Carlos nessa rua Abid Said aqui em Traslagoas vou conversar agora com a dona Lucinda a gente está aqui na casa da dona Lucinda a gente conversou com ela a gente chegou aqui rapidinho né dona Lucinda situação aqui não é das melhores bom dia bom dia é aqui deixa eu ver quando o chão parece um rio mesmo sabe a gente atola a gente cai os carros atolam coisa que ainda não via atola ainda foi moto né mas os carros sempre atolam e dá trabalho para sair né quanto tempo a senhora mora aqui nesse bairro mais de 10 anos em 2008 eu fiquei viúva em 2009 eu passei para cá moro com a minha filha né que ela não deixou de morar sozinha né e a senhora clama por um asfalto né é por um asfalto tem que ter o asfalto para melhorar para a gente né que a minha filha também trabalha meu genro trabalha meu genro trabalha à noite vem tarde tem dica vem tarde à noite né fica complicado né para o pessoal se deslocar para trabalhar né dona Lucinda então fica complicado eu passei para trabalhar né a senhora falou que se machucou esses dias como é que foi conta para a gente aí eu fui atravessar a rua assim enterrei aí eu escorreguei no barranco de lá enterrei o pé até que assim ó meu Deus então aí a minha filha ela veio e me tirou me tirou da rua que eu tinha caído né obrigado dona Lucinda então toda vez que chove é essa situação né situação né então tem que dar melhoria sempre essa rua para nós né para nós e muito todo mundo que mora aqui no bairro né nessa rua obrigado dona Lucinda rua Abid Said para você que está Said Abid desculpa Said Abid para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias para a gente se localizar né você que está acompanhando a gente aqui é a rua que é bem próximo ao projeto Tia Negra que é lá no fundo e aí olha só a situação que está para chegar ali no Tia Negra lá à frente é a rua Yamaguti Canquite né para a gente estar se localizando para você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias a gente conversou com alguns moradores e eles clamam por quê? Por melhorias mas essa rua aqui Ana Cristina já vem tendo algumas melhorias aqui a prefeitura já vem fazendo algumas melhorias já vem asfaltando algumas ruas aqui então é questão de paciência para que melhore e amenize a situação para o pessoal aqui do Parque São Carlos em Três Lagoas eu volto com você Ana Obrigada Albert pela tua participação 7h55 intervalo e a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah 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 A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe tele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério O Sesc 3 Logos está de casa nova estrutura moderna salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho da educação infantil ao ensino fundamental Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor O material didático já está incluso na mensalidade Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc Aqui é o melhor lugar para o seu filho RZN Notícias 7h58 A Naldino Renan também na audiência A P.Santos está em promissão acompanhando o nosso jornal Muito obrigada pela audiência E aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC a gente também recebeu aqui o recadinho da Sandra Regina Marques Ela está no rancho acompanhando o RZN Notícias com as irmãs os parentes de Rio Preto de várias cidades que estão aqui participando então vieram participar da virada do ano da festividade de final de ano e continuam no rancho Então um abraço para a Sandra Regina para todas as irmãs dela para os familiares que estão aqui em Três Lagoas passeando e acompanhando o RZN Notícias Sejam todos bem-vindos a Três Lagoas e obrigada pela audiência A Magali Soares também na sintonia mandou recadinho para a gente a Dona Neura também Deixa eu ver quem mais manda o recadinho para a gente Oi Ana Bom dia Parabéns pela reportagem do dia Eu e a minha esposa adoramos acordar de manhã com as notícias do dia Um forte abraço para você Obrigada É o Tota que mandou esse recadinho para a gente Obrigada Tota e a esposa pela audiência Oito em pontos já Já estamos chegando ao final do RZN Notícias desta quinta-feira Agradecendo a todos pela audiência Muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RZN Notícias Um ótimo dia para você e até amanhã RZN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 RZN Notícias RZN Notícias R$N Notícias R$N Notícias R$N Notícias